assumir a responsabilidade pela sua própria experiência física. Ou seja, o seu jogo, o seu bonequinho aí, seu avatar, você tá jogando. Se você não assumir, a vida vai te levar. Falta de dinheiro, procrastinação, falta de foco e sem o propósito de vida definido. Você se identifica com alguma dessas coisas e quer mudar isso de uma vez por todas? Então se inscreva na jornada Magos do Destino, um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou lhe mostrar como assumir o comando da sua vida para cocriar uma experiência abundante e próspera em todas as áreas. Clique no botão abaixo e faça a sua inscrição. Te espero lá. Então, eu acredito, meu ponto de vista, que é o máximo que eu posso compartilhar aqui, é que estamos todos nesse jogo da existência, no jogo da vida, como se fosse uma brincadeira cósmica, uma brincadeira divina, para a gente chegar lá no final da historinha e realizar um casamento. Como os mitos contam, como os contos de fato. O casamento de você com você mesmo. Ou o casamento da consciência humana com a consciência divina. O casamento dessa consciência que vive as experiências terrenas com o ser que você é. Então, esse joguinho, o videogame, o jogo da existência, ele está aí acontecendo com o propósito de realizar esse casamento. E a gente está andando nessa direção. E como é que a gente faz para passar por tudo e realizar o tal do casamento? A nossa consciência, essa partezinha dentro de você, que quando a mente mostra imagens, ou quando a mente conversa com você, é aquele que escuta. Eu falo para as pessoas assim, se tem uma voz falando na sua cabeça, quem é que está ouvindo? Fantástico. Eu falo isso no livro. Nossa, exatamente. Quem é você, então? O que está ouvindo a voz? O que está percebendo essa voz? Percebendo os acontecimentos. Então, esse cidadão dentro de você, que ouve a voz e assiste as imagens mentais, se chama consciência. E o primeiro passo é separar a consciência da mente. A mente é o criador de pensamentos. A consciência percebe os pensamentos, percebe as vozes. E nesse joguinho da existência, a brincadeira é expandir a consciência a ponto de alcançar o tal casamento cósmico entre você e você mesmo. E a gente passa por vários níveis no videogame, né? O primeiro nível é o nível da sobrevivência. Eu preciso sobreviver. E sobreviver significa comer, descansar e procriar. Boa mesa, um teto sobre minha cabeça, confortável e alguém pra transar comigo. E muitas pessoas vivem nesse estado. Isso independe de nível de escolaridade, independe de ter dinheiro ou não. Apenas vive num estado de consciência da sobrevivência. Aí o joguinho é tão interessante que ele põe alguns desafios a ponto de questionar se isso é real ou não. Você é o que você come? Você é as suas posses? Você é o tanto de sexo que você tem? E questiona isso através de desafios de doença física. Através de desafios de perdas. E aí quando a pessoa se vê doente ou sem condições materiais, ela tem que achar um jeito. E tem que ir pra algum lugar. E nessa busca da solução criativa, a consciência se expande a outro nível. O próximo nível da consciência é o primeiro da sobrevivência. O segundo é das relações e das emoções. Então o que eu me importo? O que é importante na minha vida? As minhas relações. A minha família é acima de qualquer coisa. Ou essa comunidade que eu pertenço, acima de qualquer coisa. E isso é importante. Aí a vida vai dizer, é mesmo? E te traz os desafios nos relacionamentos. E você tem que passar por aquele desafio. E crescer dentro do desafio. Aí cresce. E quando cresce, chega num ponto em que a consciência diz. Eu penso. Logo existo. E o que é mais importante são as regras mentais. E o certo, e o errado, e as leis, e a norma, e a ciência. Aí vem a vida. E questiona isso também. E fala, é mesmo? Isso aí, tudo que você pensa, será que serve mesmo para alguma coisa? E tome um desafio. Qualquer um deles. Relacionamento. Morte. Doença. Perdas. Tantos outros que tem por aí. Até o momento em que acontece, a pessoa sai da casinha, né? Sai da caixinha da Matrix, né? Que você falou. Uhum. E alcança um outro ponto de vista. Que é a expansão da consciência em direção ao seu eu real. Então, a vida, né? Você me perguntou no começo dessa entrevista. O que é a vida? Ah, esse jogo delicioso. E a gente pode escolher jogar com medo, ou você pode escolher jogar se divertindo. De qualquer maneira, está todo mundo no jogo, e todo mundo tem que jogar. É a regra. E todo mundo vence. Todo mundo chega no final do jogo. É a regra. Agora. Eu tenho eternidade para isso. Agora, se você curtiu o jogo ou não, aí você teve o livre-arbítrio, né? Então, Luísa, eu vejo assim. Você pode passar pela existência, pelo jogo, com todos os seus desafios que todo mundo tem, quicando, chorando, espermeando, dizendo que está tudo errado e pobre de mim. Ou você passa se divertindo e curtindo e dando risada. Como é que você quer passar? Sabe como é que eu chamo essas pessoas que estão, e eu estava nela, por isso eu me coloco nisso também, quando eu estava nesse estado de vitimismo, essas pessoas têm a síndrome do saqueque. Do síndrome do quê? Saqueque. Essa síndrome funciona o seguinte. Saqueque é que lá em casa ninguém me ajuda. Saqueque é que os políticos roubam, por isso eu não tenho dinheiro. Saqueque é que eu já tentei de tudo para emagrecer, mas ninguém me apoia. Saqueque é que é, e ela entra nessa síndrome do saqueque e nunca consegue fazer nada. Por quê? Porque tudo está do lado de fora, tudo é os outros. Ao invés dela assumir a responsabilidade pela sua própria experiência física. Ou seja, o seu jogo, o seu bonequinho aí, seu avatar, você está jogando. Se você não assumir, a vida vai te levar. Principalmente dentro desse fluxo automático que as pessoas estão vivendo, acaba você entrando no meio e vai embora. E você se sente mal quando começa a questionar e você começa a sair do padrão. Por quê? Porque essas pessoas vão lutar para que você volte. Porque você é esquisita, você que é estranha. Você que está saindo, olha só, está todo mundo fazendo igual. Só você aí que está esquisita. Volta para o saqueque, volta para a mente. Não sai dela não, sabe? E quando eu passo palhaço, a pessoa morre de rir. Essa é a síndrome do saqueque. Saqueque. Mas continue. Quando você falou, eu entendi saqueque, o sagrado coração do franco. Como é que... Em francês. Que língua nós estamos falando, é o saqueque. Saqueque é ótimo. Inevitavelmente, Luiz, as pessoas vão... Todo mundo vai se voltar para dentro. Não tem outra saída. A saída é para dentro. Isso é inevitável. Em um dado momento, alguém se cansa. Ele fala, ah, cansei. O que eu tenho que fazer? Aí acha. Tem uma... Num curso que eu tenho, que chama Divinamente Rico, tem uma estrutura de Maslow, onde eu mostro a pirâmide. E mostra onde está o segredo do sucesso ali, né? Que é... Vira essa pirâmide de cabeça para baixo. Começa por essa satisfação pessoal, ao invés de ficar se preocupando com o básico, com urinar, comer, transar e etc. Porque quando você tem essa satisfação pessoal, todo o resto de baixo é suprido naturalmente. Ao invés de você ficar tentando subir degrau por degrau. Não, agora eu já estou no outro nível. Agora eu não fico pensando só mais em uma bebidinha, comida. Agora eu me preocupo com a minha família. Agora estou com outro nível. Faz o troço de cabeça para baixo, se preocupa consigo mesmo. Se você cuida de você, todo o reflexo muda automaticamente. Ou seja, todo o que está do lado de fora, quando você muda, o mundo muda também. E aí tudo fica muito mais gostoso, fica mais fácil, né? A gente para com esse desespero, com medo de não ter certas coisas, com medo de não conseguir pagar conta. Para de pensar na conta, meu Deus do céu, né? Pensa na abundância, em todas as infinitas possibilidades que nós temos e que nós podemos viver, exatamente por sermos seres infinitos. Então dá para viver muito mais gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.